A Fiat lançou a nova Ducato Lançamento da nova geração da Fiat Ducato Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos ver essa maravilha É a nova Fiat Ducato Vocês vão conhecer tudo sobre este carro agora, ok? Chegou a vez de a Fiat completar a renovação da linha de veículos comerciais com a nova geração do Ducato Ela já iniciou em 2021 com a atualização da Fiorino, continuada no ano passado, com a estreia do Escudo Inclusive com versão elétrica E agora chegou a vez do Ducato Com a pandemia, o mercado de transporte de carga e passageiro mudou e segue ganhando espaço Afinal, temos experiência sólida no segmento desde 1998 Resumiu Erlanda Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul Durante a apresentação do veículo Antes importado do México, o Ducato agora passa a ser fornecido pela fábrica de Sevel, na Itália Em sua quarta geração, o modelo recebeu alguns aprimoramentos funcionais Dentre eles, a posição elevada dos faróis com luz diurna Evita reparos em pequenas colisões Para-choques emborrachados Proteção plástica laterais E acesso ao compartimento de carga rebaixado Começando pelo design, né? A gente está acostumado quando a gente vai no lançamento do Pulse Abarth, por exemplo A gente fala, pô, qual que é a performance do carro? Um 0 a 100 de 7,6 segundos Uma roda de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo Aqui é diferente, né? Paulo, aqui é Quando a gente pega a frente, por exemplo A gente tem um para-choque totalmente renovado A gente vê que é uma peça plástica preta Ela é dividida em várias peças Para quê? Para ajudar na reparabilidade Certo? Nós temos um novo farol com DRL Mas o farol acima da faixa de colisão A gente está sempre pensando que o cliente pode ter uma colisão ali Ele vai gastar menos E vai gastar muito menos tempo para fazer a reparação na concessionária Na lateral a mesma coisa Nós não temos calota nesse carro Então a roda 16 em chapa, certo? Temos toda a parte plástica para proteger a carroceria Sendo a caixa de roda e também esse protetor lateral Foi recheado ainda com itens de conveniência e segurança Como assistente de partida em rampa Controle de estabilidade de tração Regulagem de altura do banco 15 porto-objetos Compartimento refrigerado E controle adaptativo de carga Útil recurso que equilibra a frenagem De acordo com a distribuição da carga no veículo Quando eu falo de segurança Ele tem todos os itens necessários que esse cliente exige Nós temos controle de estabilidade Controle de tração Rio assist Nós temos um conteúdo que chama LAC Praticamente ele equilibra Ele entende qual que é a faixa de gravidade Que o veículo está Por exemplo, se eu coloco carnes De penduradas em ganchos lá dentro O centro de gravidade do modelo Ele muda drasticamente Então esse sistema ele equilibra a frenagem E o rolamento da carroceria Para manter a segurança Nesses diferentes centros de gravidade Que pode ter Então um carro muito seguro Tem sensor de estacionamento Ele também conta com a central multimídia De 7 polegadas Com Android Auto e Apple CarPlay Câmera de ré, alarme, etc Tudo isso E quando a gente fala de custo-benefício É muito importante a gente dizer também Que ele tem um tanque O tamanho do tanque dele é muito relevante São 90 litros Combinado com o consumo de 10 km por litro Traz uma autonomia de 900 km É algo muito relevante para esse profissional Para esse cliente profissional Quanto menos ele parar Mais dinheiro ou mais rentabilidade Ele traz para o negócio dele Como opcional A marca dispõe de central multimídia Em tela de 7 polegadas Com câmera de ré e conexão sem fio Aos aplicativos da Android e Apple O Ducato traz novo motor FVT Turbo Diesel 2.2 Com 140 cavalos e 34,7 kgfm de torque Ganhos de 7% em relação à geração anterior Segundo a Fiat, no entanto Apesar de mais potente O veículo ficou 13% mais econômico Capaz de fazer média de 10 km por litro Em círculo urbano E 9,9 km por litro no rodoviário A transmissão é manual de 6 velocidades Pelas contas Com um tanque de 90 litros O modelo pode alcançar autonomia de 900 km Faz toda a diferença no consumo ainda A presença do sistema Startup Recurso inédito no segmento no qual o modelo atua Para convencer o transportador A Fiat garante que o Ducato Tenha o menor custo de propriedade do segmento Também na hora de parar Nas revisões O Ducato leva vantagem As três primeiras custam R$ 4.300 As mais baratas dentro dos rivais O novo modelo começa a desembarcar Na rede de 230 pontos no país Desta semana Em cinco versões Conforme espaço do compartimento de carga Ou configurações do assento Ducato Carga 11,5 m³ 245.990 Ducato Max Carga 13 m³ 249.990 Ducato Multi 13 m³ 261.490 Ducato Minibus Comfort 19 lugares 309.990 E a Ducato Minibus Executivo 17 lugares Por 319.990 R$ 319.990 Diagonalido em 20 lugares 356.990 Ducato Minibus define 254.990 306.10 255.990